Olá, uma boa noite a todos vocês, ou bom dia, boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Roberto Silva, responsável pela Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Na data de hoje, 5 de abril de 2021, estamos já há 14 anos atuando como docente nas áreas da teologia acadêmica, sempre compartilhando conhecimento, a partir do conhecimento adquirido ao longo dos anos, também através da nossa formação, mestrado e doutorado em Ciências da Religião. Adquirindo conhecimento para compartilhar conhecimento com os nossos educandos, com os nossos alunos. A todos vocês que já são inscritos aqui no canal, um grande abraço aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático mensal e aqueles membros do Enquetes Teológicas. Um grande abraço a todos vocês, vocês que fazem parte dos demais cursos da FTLB, um grande abraço também. Você que quer saber mais, o nosso contato é o 11 970 98 42 32, cursos teológicos e línguas bíblicas. Professor Roberto Silva, FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Queridos, neste vídeo eu quero falar sobre o quarto vídeo de uma pesquisa a partir da Sociologia da Religião. Muito interessante, os teóricos que eu estou utilizando, eu já fiz menção dos mesmos no vídeo 1 e no vídeo 2. É uma série, nós já temos três vídeos a respeito dessa série, eu estou utilizando os mesmos teóricos aludidos para fazer a continuidade das temáticas. E a nossa temática de hoje se refere a desigrejados 4. Cristofobia na ótica dos desinstitucionalizados, ok? Então, você que não é inscrito no canal, este é o momento. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E estarei deixando os dois vídeos da série 1 e da série 2 aqui para vocês, para que vocês tenham acesso, ok? Mas não deixem de assistir os outros três vídeos, todos os vídeos desta série desigrejados. Tenho utilizado teóricos muito interessantes que já têm uma boa abrangência nos estudos, principalmente do cristianismo brasileiro, pentecostalismo, neopentecostalismo. E agora a nova onda, a nova linha cristã que tem crescido muito, os desinstitucionalizados ou os desigrejados. Para falarmos dessa temática, cristofobia na ótica dos desinstitucionalizados, segundo as anotações que eu fiz, embasado nas leituras e nas pesquisas dos teóricos que eu já anunciei e citei nos vídeos anteriores, eu venho, então, destacar o primeiro tópico, né? Ou seja, o primeiro tópico, ele vai trabalhar um pouquinho da definição da terminologia cristofobia, que a definição mais utilizada é a aversão a Cristo ou a aversão a cristãos. Quando falamos da ótica da cristofobia, é possível voltar ao cenário da história do cristianismo primitivo, que é até uma matéria dos nossos cursos teológicos, história do cristianismo primitivo, e falar rapidamente que os quatro primeiros séculos, os cristãos foram muito perseguidos, ok? Nós temos as perseguições daquele âmbito judaico, cristianismo de origem, que ele vem com algumas releituras de algumas linhas judaicas neotestamentárias, com algumas interpretações de prática judaica dos conranitas, dos essênios, e assim sucessivamente. E, posteriormente, quando o cristianismo vai, de forma paulatina, se desfragmentando do judaísmo, e ele acaba sendo um alvo da perseguição de alguns imperadores. Principalmente, porque o judaísmo, como uma religião jerusalemita e templária, proporciona lucratividade ao Império Romano. Cristãos não proporcionam lucratividade para o Império Romano, porque eles não têm templo. Então, eles se reuniam em grutas, em cavernas, posteriormente em catacumbas, para desenvolverem as suas atividades cúlticas em grupo. E isso também fez com que alguns romanos perseguissem, porque é um grupo, sob o domínio do Império, que exerce uma religiosidade, no entanto, não proporciona nenhum tipo de lucratividade ao Império Romano. Diferente dos judeus, que até nas próprias literaturas canônicas sinóticas, faz menção de Jesus pagando o tributo dele, de Pedro, para que eles pudessem ter acesso ao templo jerusalemita. Então, essas questões eram questões de suma importância, porque cristãos não têm templo, não geram lucratividade, eram alvo da perseguição do Império Romano, imperadores como Nero, imperadores como Domiciano, imperadores como Marco Aurélio e até o Diocleciano, um imperador que antecede um pouco Constantino, entre o ano 303 e 305 d.C. Os cristãos são alvo, então podemos trabalhar numa ótica de cristofobia a partir da perseguição que o Império Romano tinha para com os cristãos. É um tema muito atual. Daqui a pouquinho nós vamos tentar, de forma sintetizada, claro, mas fazer uma espécie de contemporaneização dessa temática para que possamos averiguar se hoje cristãos sofrem a cristofobia. Cristãos são alvo da perseguição? Então, daqui a pouquinho vamos dar continuidade, né? Então, o termo cristofobia, ele tem essa definição, aversão a cristãos, aversão a Cristo. É possível retornar ao passado, observar o cenário de perseguição dos quatro primeiros séculos do cristianismo e depois averiguar que, quando o cristianismo se tornou religião do Império Romano, ele deixou de ser perseguido para perseguir. É importante destacar que o Império Romano era o Império do século V até o século XV, que foi o apogeu, sua dominação, e cada povo que ele dominava, celtas, nódicos, ele ia tentando estabelecer a bandeira do Império de Roma, ou seja, aqui é território romano, e catequizar os povos conquistados. Ou seja, você adora Odin? Então, deixa Odin para lá, porque o negócio agora é Jesus. Ou seja, conforme o Império vai avançando, ele vai tentando descaracterizar a religião dos povos conquistados e estabelecer o cristianismo como religião central, fazendo alusão também que é a religião do dominador. Ou seja, o Império Romano domina, o Império Romano estabelece a sua religião. E isso foi se tornando muito mais forte entre o século XIII, entre o século XIV, com a Inquisição. Nós vamos ter a Inquisição, que era uma espécie de tribunal de tortura do cristianismo católico, pelo qual eles averiguavam os crimes considerados contra a doutrina, vou usar o termo que eles utilizam, a sã doutrina, doutrina verdadeira, doutrina ortodoxa, etc. Então, os crimes estabelecidos contra a sã doutrina eram punidos com torturas. Nós temos até aqui no canal um vídeo que explica um pouco melhor sobre isso. E se inclina também a Inquisição protestante, porque vale a pena dizer que o tribunal de tortura não foi somente do cristianismo católico. Os cristãos protestantes também perseguiram, assassinaram e torturaram pessoas que não aceitavam as suas doutrinas, principalmente com as características calvinistas. Então, aqui tem um vídeo no canal que se refere à Inquisição protestante. Vocês podem procurar, assistir, eu tenho certeza que será muito interessante. Então, vale a pena dizer que cristãos foram perseguidos do século I ao século IV, do século V ao século XV, eles mais perseguiram do que foram perseguidos, tanto católicos e depois protestantes, né? Depois protestantes, propriamente, do século XVI ao século XVII. nós vamos ter o ápice da chamada Inquisição protestante. Então, nós temos cristãos católicos em todo o período medieval, o nascimento do protestantismo, século XVI, século XVII, esses cristãos perseguindo, esses cristãos também cometendo assassinatos por tribunais de tortura, mediante aqueles que eles também consideravam de bruxas e também consideravam que cometeram algum tipo de crime a partir da interpretação da sua doutrina, da sua hermenêutica. Isso é importante destacar. Então, no cristianismo católico, nós temos toda a tradição católica, sua dogmática, também temos no cristianismo protestante, sua dogmática, sua leitura e, em um momento da história, infringir, discordar da dogmática protestante ou católica, o discordante seria réu do tribunal inquisitório, inquisição católica, inquisição protestante. É uma época que a igreja não sofre perseguição, mas ela persegue. Lembrando que do século I ao século IV, ela foi perseguida. Depois ela vai perseguir. Resumindo, do século V ao século XV, cristianismo católico. Do século XVI ao século XVII, cristianismo protestante. Ambos estão perseguindo. Só que isso não vai ficar assim. Principalmente por causa do século XVIII, as questões vinculadas ao racionalismo, ao iluminismo. O século XVIII, nem protestantes nem católicos têm mais a força do tribunal inquisitório para matar e para assassinar as pessoas que discordavam como eles tinham antes. Estamos falando de um avanço científico, de um avanço tecnológico, novas descobertas. O cristianismo vai perdendo um pouco da sua força para a filosofia, para o próprio ateísmo. Nós vamos ter agora uma espécie de abismo entre a filosofia, entre o iluminismo, entre o racionalismo científico que estava começando a expandir, século XVIII, século XIX, começo do século XX. E isso bateria de frente com algumas dogmáticas, principalmente católicas e protestantes. Porque tanto católicos como protestantes, até o século XVIII, eles tinham uma leitura historicista da Bíblia e tentavam averiguar a Bíblia como um livro biológico. Um livro que dava sentido à origem da vida, ou seja, o Gênesis era lido como uma narrativa histórica. A igreja ensinava que o primeiro ser humano foi Adão e o pecado entrou no mundo por Eva, que foi enganada pela serpente que ela falou. Então, essa história que hoje se conhece como uma narrativa mítica da criação judaica era trabalhada como uma história verídica. E, a partir das descobertas do avanço científico que vai proporcionar no século XVIII, século XIX, começa a se bombardear essas interpretações. Até mesmo com os achados arqueológicos. Porque dentro de uma cronologia bíblica, Adão, o personagem do Gênesis, que viveu há 930 anos, de Adão a Abraão, tem dois mil anos, segundo a descrição cronológica da Bíblia. De Abraão a Davi tem mil anos, de Davi a Jesus tem mil anos, dá um total de quatro mil anos. Aí os cientistas, dentro daquela época, vamos colocar aí, quase seis mil anos. Mas, através dos achados de fósseis, dos estudos do carbono-14, do trabalho dos egiptólogos e assiriólogos, se constatou fósseis e artefatos de sociedades que viveram em uma época que uma tentativa de se historizar o Adão, ou seja, o Adão histórico nem sonhava em existir. Estamos falando de 30, 40 mil anos atrás. Fósseis de seres humanos, requícios de sociedades, sociedades até interessantes, porque já tinham uma concepção política e uma concepção religiosa, muito antes da ideia da existência de um Adão. Isso é muito interessante. Ou seja, com esses achados arqueológicos, os estudiosos começaram a enxergar a Bíblia como um livro fictício, um livro totalmente mítico, e cresce a tentativa de se resgatar as influências sincréticas por trás do texto bíblico, principalmente no Novo Testamento, ou seja, os mitos gregos e a sua influência na produção literária neotestamentária, na literatura sinótica, joanina, nas cartas petrinas, paulinas e etc. Ou seja, foi uma época que ser cristão era algo fora de moda, soava como alguém que não era culto. Posteriormente, os teólogos dialéticos contribuem para uma retomada de um cristianismo e de uma teologia buscando e se alicerçando com esses elementos filosóficos e do cientificismo. Posteriormente, uma teologia da cultura, mas isso é um pouquinho posterior. Então, nós estamos falando de uma época aí do século XVIII, do século XIX, o cristianismo é bem bombardeado pela filosofia, pelo ateísmo, pelos novos achados arqueológicos. A teologia liberal, em alguns aspectos, era bem radical, numa questão de dizer que você só tem influências sincréticas no texto bíblico, que é totalmente mitológico. Ou seja, mediante tudo isso, a igreja, como aquela perspectiva de comunidade terapêutica, de cuidado, ela nem foi mais observada dessa forma, porque os ataques que se deram na igreja, no cristianismo e na interpretação bíblica, fundamentalista protestante e dogmática católica, foram muito grandes. E muitas pessoas se tornaram ateias, muitas pessoas penderam ao ateísmo e deixaram totalmente a prática eclesiológica, a prática de ir à igreja e aquelas questões das atividades cúlticas dominicais, celebrações dominicais. Isso também faz parte do esfriamento do cristianismo europeu, ao ponto de grandes catedrais da Europa, elas se tornarem casas de shows noturnas, elas se tornarem bibliotecas, ou seja, os templos se transformarem em outras atividades. Agora, aqui no Brasil, nós estamos vivendo algo muito interessante, muito interessante. Esse período aí de pandemia, teve até a questão de abre-se as igrejas ou não para a comemoração da Páscoa Cristã. Nós temos um teólogo muito importante, que ele teve uma atividade eclesiológica no cristianismo católico como sacerdote ordenado e hoje ele se inclina mais à literatura e a palestrar numa perspectiva de ecoteologia. O professor Leonardo Boff, ele fez uma crítica muito grande. Ele disse É melhor valorizar a vida ou o dízimo? Estou parafraseando a fala dele. Ou seja, ele queria dizer Vocês estão abrindo as igrejas em época de pandemia. Por que o dízimo é mais importante do que a vida? Essa foi a pergunta dele. O dízimo é mais importante do que a vida? Então, dentro desse aspecto, eu quero trabalhar o que se refere propriamente à cristofobia na ótica dos desigrejados. Porque uma coisa é um cristão ele sofrer perseguição de uma pessoa de outra religião por causa da falta de tolerância religiosa. A falta de respeito e de ecumenicidade. Mesmo em um estado que teoricamente deveria ser laico. Mas agora nós estamos também falando de um grupo que era cristão, saiu das igrejas e também tem um posicionamento bem contra a várias atitudes da igreja. Ou seja, em alguns aspectos, temos até um vídeo que trabalha isso, a questão da eclesiofobia no novo trânsito religioso vinculado aos desigrejados. Mas agora eu estou abrindo a temática da cristofobia na ótica dos desigrejados. Na ótica dos desinstitucionalizados. Porque alguns saem da instituição e a instituição, para eles, agora vira um alvo de ataque. Eles vão atacar a instituição. E eles vão fazer alguns apontamentos porque a instituição tem que ser atacada. Um deles é o mercado religioso. Alguns desigrejados, desinstitucionalizados, eles tiveram uma vida na prática eclesiológica e alguma denominação e, após saírem, agora eles resolveram atacar. E um dos pontos salientados por eles é o mercado religioso. Ou seja, principalmente no meio neopentecostal, a venda dos artefatos ungidos que relembra muito aquele cristianismo do século XV e do século XVI quando eles estão construindo a Basílica de São Pedro e estão mandando vendedores de indulgência em tudo o que é localidade, principalmente na Alemanha. João Tetzel vendendo indulgências e etc. Deposite o seu dinheiro no fundo da caixa porque quando a moeda tinir, uma alma sairá do purgatório. Então era um mercado religioso muito desenfreado e hoje, principalmente no neopentecostalismo, nós temos ainda um mercado religioso com a venda da vassoura ungida, com a venda do feijão que cura coronavírus e etc. Então é um apontamento. Um outro apontamento que alguns desigrejados inclinam-se à cristofobia. Agora vamos perseguir, atacar os cristãos, principalmente os cristãos igrejados, os institucionalizados. Por quê? Por causa do ensinamento da obrigatoriedade do dízimo. É algo muito interessante, visto que o dízimo faz parte de um rito cúltico judaico e há vários períodos, há várias formas de dízimo. Quando se pensa em dízimo, não é só Malaquias 3.10, existem outras questões relacionadas ao dízimo no judaísmo veterotestamentário. E propriamente no cristianismo você não tem um mandamento ou uma orientação de Paulo, de Pedro ou qualquer outro apóstolo que fale da obrigatoriedade do dízimo. Então por isso, alguns desigrejados ao sair da igreja, eles atacam a igreja quando a mesma tem uma fala onde ela obriga o dízimo. Alguns até dizem que aquele que não paga o dízimo é ladrão e o ladrão não vai para o céu e usam terminologias muito complicadas para defender a obrigatoriedade do dízimo. Uma outra questão que também é salientada ao moralismo imoral. Muitos desigrejados atacam as instituições, atacam o cristianismo por causa do moralismo imoral. Ou seja, tiveram uma decepção ruim com talvez um obreiro da instituição, às vezes até o pastor, que pregou muito contra a adultério e em algum momento ele cometeu a adultério. Ou em algum momento teve um relacionamento com alguma jovem ou até adolescente da igreja e aí é classificado como moralismo imoral. Aquela questão de faz o que eu digo, mas não... Ou seja, faz o que eu digo, o que eu prego, mas não faça o que eu faço. Bem, obviamente é uma crítica sociológica e vocês vão ver muito desses argumentos que eu estou salientando nas obras literárias dos autores que eu cito nos vídeos anteriores. Quatro, releitura soteriológica da salvação fora da concepção inclusivista. Então isso aqui é um outro ponto, porque geralmente algumas instituições elas têm aquela ideia de que nós somos os salvos. Pentecostalismo, Deus e Amoriano tem aquela ideia de que aquele grupo é salvo porque aquele grupo se veste de uma forma que Deus se agrada. Aqueles outros que vão em outras igrejas são mundanos porque se vestem de forma que Deus não se agrada. Ou você tem aquela outra igreja que porque guarda o sábado ela se julga a verdadeira em detrimento das demais. Ou aquela outra que tem o costume das mulheres usar o véu e aquilo caracteriza, aquilo tem um valor soteriológico naquela prática. Então alguns desigrejados eles têm uma nova ótica. Eles entendem que essa concepção de salvação a partir de uma linha inclusivista tem que ser revista. Então eles atacam algumas instituições dizendo, vocês têm uma concepção inclusivista soteriológica e vocês estão errados. Então às vezes eles saem daquela mesma instituição e depois eles atacam a mesma instituição. Então esse ataque é interessante numa perspectiva da eclesiofobia a partir de um desigrejado. Ou seja, estamos falando de uma pessoa que era igrejada que talvez defendia aquelas coisas que hoje ele nega e que hoje ele também ataca ou que ele classifica como um equívoco como um erro. Também nós temos os desigrejados que andam em harmonia com as concepções eclesiológicas ou seja, eles saíram da igreja não querem mais ter nenhum tipo de envolvimento institucional de membro ou etc. Mas eles dialogam andam em harmonia até participam de um batismo de uma criança num culto católico ou numa celebração dominical cristã protestante. Então é muito interessante esses pontos levantados a partir da ideia de cristofobia o público cristão perseguido por não cristãos e o público cristão que também é discordado e às vezes entra em debate conflitos com ex-cristãos que faziam parte daquela instituição e hoje negam aquilo que antes ensinavam mas hoje negam aquilo que a instituição que eles saíram ensina ainda hoje interpretando tudo isso como equívoco como erro. Então eu abro essa temática a respeito da cristofobia na ótica dos desinstitucionalizados na ótica dos desigrejados. Espero que você tenha gostado desse vídeo não deixe de compartilhar e de ter acesso aos novos vídeos desta temática desigrejados. Que o eterno te abençoe xalão e até o próximo vídeo.